o salve salve rapaziada do meu canal para quem não me conhece felipe a edição na voz né é o bordão do homem aí então galera no vídeo de hoje sem enrolação aqui ó já vamos por vídeo já sem enrolação vocês sabem que aqui é sem enrolação então já deixa o like se inscreve no canal compartilha aí é isso aqui foi o material da gente chegou hoje aí pois tirar no meu instagram para quem não me acompanha lá elite sonderland beleza só seguir lá que eu tô postando lá diariamente conteúdo diariamente beleza então galera eu forria o mc22 berg e a bonja aqui né é pmg115 essa placa tinha pedido ela do alexpress porém não enviaram aí eu cancelei pediu em bolsa peguei automático ali pedi de novo do mesmo vendedor e aqui galera nesse vídeo a gente vai fazer as primeiras impressões certo entre a bonde e a uforia aqui certo essa bonde é mais parecida ali com a fox right né se eu não me engano é esse o nome e aqui é o mc22 eu tenho uma um m2 também né e também tem aquela outra plaquinha que eu postei no instagram postei no vídeo passado aí do youtube né acho que um dois vídeos atrás sem a plaquinha também tem uma plaquinha custo-benefício de 100 reais cara e boa viu a opção funcional então pedi mais uma boa teste aqui para a gente comprovar de vez aí a a a a a é para gente comprovar de vez uma boa teste né como o amperímetro que dá para medir ali até corrente na corneta né é não sei se já saiu o vídeo se o vídeo saiu antes ou depois desse mas vai ser um vídeo dele aí tem o sm999 aí ó a gente pediu que é esse maior certo é o sm999 o sm88 é esse pequenininho certo a gente pediu esse preto aí tem um dbx aqui eu tenho mais um tá dentro da minha bolsa ali um berg que é parecido com esse preto aqui certo esse super lux a gente também vai trazer um vídeo comparativo de três microfone eu vou tentar vou tentar pedir do mikael também aí tenta entrar em contato ver se eu consigo fazer um desconto bom porque eu já tô com quatro microfone né eu tenho três microfone aqui tem que pedir mais um para poder fazer um vídeo completão mesmo aí placa de áudio a gente tem quatro né para gente fazer um comparativo bacana né a gente tá com quatro agora o microfone tá com três então vai ter muito comparativo né esse vídeo que vai ser mais aqui em primeiras impressões dela aqui essa aqui a maioria do pessoal conhece né bem popular mesmo aí beleza então eu vou desembalar aqui agora para gente ver as primeiras impressões e comparar que questão de tamanho peso qualidade do produto né que é importante e no próximo vídeo né de acordo com se vocês gostar desse conteúdo aqui eu vou trazer o próximo vídeo fazendo um comparativo dessa com essa com a um m2 com a outra plaquinha que a gente pediu da deixa eu ver se eu lembro o nome da marca cara eu vou estar deixando aqui na tela para vocês beleza que eu não tô lembra de cabeça aqui agora então vou desembalar daqui agora para gente fazer as primeiras impressões certo pronto botei o microfone aqui espero que o áudio seja bacana certo para gente desocupar aqui a mão que eu tô sem sem apoio aqui para o microfone então galera tá aqui ó fiz aqui a abertura veio lacradinha veio bem embaladinha certo BMG bonde bora ver como é que é o manual né já que é a primeira impressão é pelo bicho tem inglês tem as línguas aqui ó ó já havia aqui uma coisa boa áudio driver eu vejo foco aqui ó ágil opa opa ó drive tip é ágil e o áudio device é até ágil entendeu então ela vai funcionar provavelmente vai funcionar com o driver aí da berg que é o da ágil né o manual galera não é não é xinx não é xinx é inglês certo só fica fácil entender aí não tem muita dificuldade é só essas quatro páginas aqui certo tem muita enrolação a gente vai trazer isso aqui mais no vídeo ali de de teste né traz mais detalhes dela aí vem um cabinho aqui ó é usb tipo c certo é o cabo de dados dela e aqui tem mais outro cabinho aqui ó vamos aqui ó ó tô pra casa tem mais uma coisinha na caixa não assim até uma qualidade nenhuma boa e é eu tô falando baixo aqui tese que eu tô falando para o celular e o único que a parte aqui ó Muito bem embalado, galera Muito bem embalado mesmo Muito bem embalado, né? Tô falando baixo Deixa eu tirar aqui, eu tô com a mão Deixa aqui Ó, galera Cara, a plaga é bonita, viu? Bonita mesmo De verdade Vamos ver como é que é o pontado aqui, ó Pronto, ó, não é mole É bem... Como é que se diz? Bem... Não é aquele botão velho frouxo, né? Bem consistente mesmo De jeito que ele roda aqui Esse outro também do mesmo jeito Acabamento aqui emborrachado Acabamento liso Ó Bora ver aqui a placa Tem entrada aqui, né? 1 e a entrada 2 Tem o 48V Tem um botãozinho pra apertar Ativar e desapertar É... E o monitor aqui Que seria o fone de ouvido Na parte de trás vai ter as duas saídas P10, né? Esquerda e direito E tem aqui a conexão dela USB tipo C, certo? Que vai ser conectada por esse cabinho aqui, ó USB tipo C Ó, tem uns pezinhos aqui de baixo É tipo uma borrachazinha Uma espuma Uma espuma Muito bom mesmo Top demais, ó BOMG BMG 11S Eu falei que foi 115, né? É 11S Por isso que aqui no manual eu li 11S E aqui tava 115, mas é 11S também Beleza, galera? Então deixa eu tirar aqui o mic, microphone Espero que o óbvio esteja bacana ainda Bora aqui pra essa outra aqui Essa outra Fiz meio que um meio um unboxing lá no Instagram Ali eu só mostrei de relance Ó, vem aqui o conectorzinho, né? Que o cara adaptar P2 pra P10 Manual Aqui é bem completo mesmo Manualzão mesmo Tem várias línguas, certo? É um saquinho aqui de proteção de Só pra tirar aqui, meu irmão Pessoal com a mão Ó Isso aqui não é pra vocês mostrar muita coisa não, ó Mas é basicamente a mesma coisa Vou nem tirar do saco não Pra explicar o saco aqui, ó Mas aqui, ó Mic line é a entrada 1 Tem um i7, 2 Que é a entrada 2 Tem um ganho 1 Ganho 2, certo? E tem um volt put A mesma coisa que tem aqui, ó Ganho 1 Ganho 2 E o master, né? Que é a saída, né? Aqui tá, o nome tá com monitor Ó, o microfone tá aqui, meu Aqui o nome tá com monitor, certo? Aqui também tem a entrada pra Fone de ouvido Seria o monitor, né? E aqui a gente ativa, ó Direct monitor Esse aqui também tem, ó Direct monitor Né? Essa daqui também tem Mesma coisa O botão de 48V da Berg Fica atrás Vou mostrar aqui, ó É uma chave que tem que O dinheiro pro lado, ó Puxa pra cá Ele liga o 48V O cabo dela é esse USB aqui, ó Esse outro formato Que eu não tô lembrando de cabeça E também é 2 Duas saídas Duas saídas P10 Mesma coisa Essa aqui Questão aqui de De acabamento, ó Essa aqui é bem mais espesso aqui É tipo um É É um metal aqui Não sei se é alumínio Mas tá parecendo se é alumínio Aqui atrás Parece ser um metalzinho mais fino Também Atrás na frente E essa aqui É um metal também E aqui na frente é um plástico Atrás também Plástico ou alumínio Não sei o que dizer exato não Mas eu também Bem resistente Também tem uns pezinhos, né? E aí? Fechão de peso Vou ter que ficar até com um saquinho aqui do Saquinho de mau cheiro Fechão de peso Mas essa aqui pesa um pouco mais Ah, vou soltar a mão pra ter certeza aqui É, o peso é igual, galera Não tem muita diferença aqui o peso não Qualidade de acabamento Top Essa aqui eu gosto Que o quadro acabasse Esse acabamentozinho pra cá Tá aqui com o tempo Ele tá ficando escuro, né? E... Mas é bem resistente A minha tem mais de 5 anos aí Na verdade tem... A minha tem 7 anos já É de 2016 Então o acabamento aqui top Acabamento top Que a gente tem que testar É... Ó Segurar agora aqui o microfone O que a gente vai ter que testar, galera É sensibilidade De uma pra outra Vem ali a questão da qualidade de áudio, né? Ó, essa daqui é 24 por 192 kHz 24 bits por 192 kHz Ah, da Berg Não vai dar pra gente ver aqui, cara Então, galera Esse aí foi o vídeo de hoje Só o comparativo mesmo aqui Visual, primeiras impressões Beleza? Essa daqui top demais Vai combinar, né? Minha logomarca é vermelha Então vai ficar perfeito aí Se gostou desse vídeo Deixa o like Compartilha, né? Vamos deixar uma meta aí De pelo menos 150 likes Metazinha abaixo O canal já tem quase 6 mil inscritos Então é uma meta Extremamente baixa, beleza? Pra gente trazer o teste Comparativo delas aqui depois Certo? Então é isso aí Se gostou, deixa o like Se inscreve no canal Tamo junto a nós Tchau 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 Tchau